E que o Senhor abençoe agora todos os que estão em casa. Que o Senhor haja agora, Senhor, na situação de cada um com o Senhor. Viva nesse salmo maravilhoso que é 1 e vamos ver os versículos de 1 a 3. Então, quando a pessoa nasce de novo, ela quer servir a Deus, né? Isso não é assim? O sintoma? Quem nasceu de novo quer servir a Deus. Quem não quer servir a Deus é porque não nasceu de novo, né? Lógico. Mas quem nasceu de novo, foi tocado, conheceu Jesus, ah, mas já quer servir a Deus na hora. Então, quem quer servir a Deus precisa ter a palavra de Deus. Precisa receber o alimento da palavra de Deus. Quem quer servir? Para não ser destruído pelo diabo ali na frente. Então, vamos ver esses versículos maravilhosos aqui de 1 a 3. De Salmos 1. Bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Se você nasceu de novo, você não pode estar andando com ímpio, buscando, sabe, divertimento, buscando solução e coisas na sua vida com ímpio. É isso que ele está dizendo no versículo 1. Mas é para você buscar em Deus. 1, 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo, tudo quanto ele faz, será bem-sucedido. Então, isso daqui, esse versículo 3, olha só, gente, aqui está a glória. Tudo vai dar certo, vai ser bem-sucedido, vai ter a presença de Deus, a proteção e tal. Isso aqui é uma vida, é um andar no poder de Deus e no Espírito. É bem isso aqui, versículo 3. Ele faz uma comparação com a árvore plantada junto às águas. Porque as raízes estão com as águas, pode vir seca, pode vir o que for, aquela árvore não vai murchar, ela ainda vai ficar sempre verde e vai dar os frutos, porque ela tem a água que sustenta. Pode vir seca, mas não interfere, porque lá no fundo a raiz é funda e está na água. Então, a nossa vida, se a nossa vida, o nosso Espírito está em Deus, aconteça o que acontecer no mundo, nada vai nos afetar. É isso que ele está falando. Então, é um andar no poder e no Espírito de Deus. Que é aqui, nessa condição, que vem que o Senhor prospera a pessoa em tudo que ela faz. Então, essa vida próspera em todas as áreas, é a pessoa que tem o alimento da palavra de Deus. dentro de si. A palavra alimenta. Você não acha isso ótimo? Você não precisa ficar dependendo de gente, de pessoas, do governo, do emprego. Será que vai acabar a aposentadoria? Será que vai diminuir? Será que vai fazer o quê? Quando eu ficar velho? Será que a empresa que eu trabalho vai fechar? Será que a empresa que trabalha comigo vai fechar? Será que os meus funcionários vão embora? Ou será que eu que sou empregado, vou ser mandado embora? Será que eu que vivo de aluguel, eu vou pedir essa casa? Gente, isso é vida sem Deus. Completamente. Completamente. Uma vida sem segurança. Mas é o que seria para quem está no versículo 1, tá? Então, nós precisamos conhecer bem os 66 livros que compõem a Bíblia. Que é uma biblioteca divina. Pensa nisso. Você não precisa ter lá uma estante cheia de livros e livros e livros e livros. Este livro aqui é uma biblioteca divina. São 66 livros. Aonde tem tudo, tudo, tudo aqui para a nossa vida. Ele é o alimento para a nossa vida. Ele é o sustento da nossa vida. Não é o que você ganha que é o sustento da sua vida. É Ele que é o sustento. Você tem que mudar o foco. Porque quando Ele for o teu sustento, nada vai te faltar. Nunca aconteça o que acontecer. E essa é a proposta da palavra, tá? Então, a palavra de Deus tem que encher a nossa mente e governar o nosso coração, que é a nossa vida. Então, os meus pensamentos têm que ser agora fundamentados na palavra. E a palavra tem que governar a minha vida. É ela que governa. Deus quer isso. Ele propõe isso para nós. Você não acha isso máximo? Isso é maravilhoso. É tudo o que Ele está dizendo aqui. E é Ele que nos guia no caminho dEle. No caminho de Deus, tem pedras, porque tem testes. É óbvio que o diabo vai vir nos provocar, nos tentar, vai querer roubar a palavra. Ele vai. Mas, é o caminho de Deus. Eu estou lá, sendo alimentado com a palavra. Ele não pode me destruir. Eu tenho segurança. É o máximo isso. Então, toda a segurança na nossa vida está na palavra. Então, veja Hebreus, capítulo 4. Tá? Então, esses três versículos, é bem isso que Ele está dizendo. Então, Hebreus, capítulo 4. É tão conhecido este versículo. Vamos lá. Versículo 12. Então, tem vida. A palavra de Deus, ela tem vida. Por quê? Porque a vida de Deus está nela. A vida de Deus está na palavra. Mas, gente, é o que eu disse na semana passada. A palavra, só por si, sem o Espírito Santo revelando, ela é letra. Por isso que Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito verifica. Então, se eu leio a palavra de Deus, o Espírito Santo não me rebele, eu li porque diz que tem que ler, não é por aí. Eu tenho que buscar a revelação da palavra. Eu tenho que ler e eu tenho que receber a mensagem que o Senhor está passando para mim. Porque como novas criaturas que somos, quando nós lemos, principalmente o Novo Testamento, existe uma mensagem em cada livro que a gente lê. Ou cada capítulo. Talvez nós não entendamos certas coisas que estão por detrás com alguns versículos. Todos não temos o discernimento e a revelação, mas o todo nós temos. Então, é por aí que começa. Você tem entendimento. Por quê? A vida de Deus está lá. Então, sem eu ler a palavra, receber a revelação, eu não tenho essa vida em mim. Então, veja, que quando eu nasci de novo, o Senhor me deu o Espírito dEle. Assim, fez o meu Espírito com a natureza dEle e me deu o Espírito Santo para habitar lá. Foi isso que Ele fez. Mas agora, eu tenho que encher a minha vida com a palavra. É aí que entra a regeneração. Tá? Então, muitas pessoas foram salvas e ficam só no nível da salvação. Sem palavra. A gente pode entrar num nível de religiosidade tão grande e morrer espiritualmente. O Senhor deve que eu sou de falar isso. Ah, mas Ele não estava explicando com estas palavras de que, olha, se você não buscar a regeneração do seu Espírito, da sua vida carnal, você vai morrer espiritualmente. Mas, entre linhas, Ele falava isso. Então, por isso que Ele dizia, ora bastante em línguas que o Espírito Santo vai te ajudar. Mas, Ele sempre quis dizer e Ele supunha que a pessoa estava estudando a Bíblia e lendo porque foi o que Ele fez. Ele não teve aquelas revelações do nada assim. Ele estudou a palavra. Como que Ele estudou? O que os outros pregadores já tinham a revelação. É assim que é, um passa para o outro. Então, Ele recebia as instruções dos outros, lendo, buscando, ouvindo, lendo a Bíblia. E aí o Espírito Santo abria tudo para Ele. Então, Ele vivia aquilo e passava de acordo com a vivência dEle. É assim que é. Vocês estão acompanhando? Então, não é assim, você ouve um ensino e fica por isso mesmo, tchau. Não, você tem que estudar. Você tem que estudar a Bíblia. Porque você sozinho, até ter revelação de tudo, passa o tempo, você não chegou lá onde você quis. Por isso que já tem os ensinos de pessoas que andam com Deus para passar. Por isso que tem o dom de mestre de ensino dentro da igreja. Que é justamente para isso. Então, não pode deletar esse dom, digamos. Então, veja. Quando eu leio a palavra, eu vou recebendo vida. E eu vou recebendo a mente de Deus. A mente de Cristo. Então, somente a palavra de Deus, veja como ela é poderosa. Pode nos manter na fé e no Espírito. Um andar no Espírito. Somente a palavra de Deus. Ninguém anda na fé e no Espírito se não tiver a palavra de Deus no coração. Não na cabeça, copiando coisa, falando. Repetindo. Repetindo sem ser o fundamento. Vocês estão me entendendo. Tá bom? Então, Salmo 119. Vamos lá. Veja a importância da palavra de Deus. O Senhor quer que todos, todos, fiquem cheios com esta palavra. Que as pessoas todas conheçam Ele. E saibam o que Ele pensa de cada um. O que Ele diz do dia de hoje, do amanhã, de como será. É bárbaro isso. Não está nada oculto. O mistério que não tinha sido revelado, foi agora revelado em Cristo Jesus. Paulo, explica isso. Era um mistério. Era Cristo Jesus. Ele veio e trouxe toda a revelação do céu para nós, aqui na Terra. Então, Salmo 119, versículo 9. Então, Salmo 119, versículo 9. Olha só. Veja isso aqui. Versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira que eu vou guardar o meu caminho puro? Observando segundo a tua palavra. Então, a palavra de Deus, ela vem limpar as nossas vidas. Ela entra no nosso coração. Porque o Senhor não falou que o que não presta sai do nosso coração? Então, nós temos que ver que tesouro que está lá. Se é coisa boa, você quer coisa que não presta. Porque, Senhor, vocês não precisam se preocupar com o que vocês estão comendo. Não, não lava a mão antes de comer. Sabe, está aí misturado gente publicando. Como é que é isso? O que é essa gente que você anda? Como é que é isso? E tal. Jesus falou assim, você tem que cuidar do coração. Porque o que mata é o que sai do coração, não é o que entra. Então, veja isso. Porque, se o nosso coração estiver limpo, nós temos que ter saúde física. Com certeza. Ficamos livres do espírito da morte. Vou trazer isso para vocês. A vida é o máximo ou não? Gente, por quê? Olha só que maneira que eu posso guardar puro o meu caminho, a minha vida. Como? Ele explica só com a palavra. Tá? Então, quando nós nascemos de novo, e qualquer bebê que nascemos de novo, não. Quando nós nascemos da barriga da mãe, e qualquer nenêzinho que nasce, já nasce com pecado. Então, já nasce com isso tudo. E isso aí tem que ser liberto. Você pensa assim, agora que vai ter uma corrente de oração, e nós vamos libertar. Gente, mas tem que limpar o coração. Nós queremos só coisas fáceis. Os dons são importantes. Mas você vê, nem sempre você consegue que um momento de unção forte tira tudo do teu coração, que está te atrapalhando, e você já fica livre, voando igual a águia. Não, você tem que ir lá. Você tem que buscar a purificação da sua alma, da sua vida. Então, é através da palavra, tá? A palavra vai limpar toda a impureza do coração. Nós temos que saber que nós temos impurezas. Por que que nós estamos assim? Peraí, eu não estou conseguindo aprender, eu não estou conseguindo ir pra frente. O que que é isso? Isso aí, todo esse espírito maligno, que nós nascemos com ele, e muitas vezes é já maldição de gerações. De pais, de ambos os lados, da nas vidas, tá? Da vó, da vó, da vó, da vó, da vó, da vó. Aquilo vai rolando geração em geração. Mas isso tem que acabar no santo de Jesus, porque ele venceu o estudo. E a palavra nos purifica. Tem que ler Bíblia, vai estudar a palavra. Você tem que estudar a palavra. Não importa se você nunca gostou. Você nunca gostou de ler livros. Então, são deformidades. Você tem que gostar de ler a Bíblia. A nova natureza já quer isso. Porque é de Deus. Então, é isso que você vai buscar. Ser de Deus. É maravilhoso. Ele vai transformar toda a sua vida, tá? Então, se a palavra de Deus, como diz aqui, que é a palavra de Deus que vai me pôr no caminho e tal, se ela entrar no meu coração, eu vou ter fé. Esse que é o negócio. Não estava estudando sobre fé? Semana passada? Então, se ela entrar no meu coração, eu vou ter fé. Então, vai estudar a Bíblia. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas, gente, ouvir, né? Você fica, bim, 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 bim. Não é só isso, não. Você está recebendo a palavra. Todo o ensino você recebe. Puxa, é que dica, paga. Eu estou com as minhas antenas assim sempre. Se eu escuto algo novo, não. Mas é isso que eu faço. Vou fazer, já. Se você está com o seu ouvido espiritual entubido, você não escuta nada. Dica nenhuma. Porque no meio das conversas está uma super dica. Você nunca pegou. Porque você está com o ouvido espiritual fechado, está surdo. Não tem importância para você. Por quê? Não tem palavra. Estão me acompanhando? É super dica isso aí. Você vai mudar a sua vida com humanos 10. É bem isso que eu estou falando. Sobre esta condição de ter essa fé. Mas é só através da palavra de Deus que vem essa fé. Romanos 10, tá? Versículo 17. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Gente, a pregação, ele quer dizer o quê? Porque isso aí lá no hebraico e tal, que a gente tem que ir atrás do grego, etc. Quer dizer o quê? Você receber a palavra e a revelação no seu coração. Então, eu digo, você recebe a revelação de ouvir e estudar as revelações que já foram dadas. O mais claro que isso é impossível dizer. Então, o arrogante não quer seguir o ensino de ninguém. Mas é lá que você vai pegar. Então, por exemplo, se você leu um livro do Kenneth Hagan, eu sempre que li algum livro do Kenneth, eu sempre peguei uma dica e fui fazer. E lembro até hoje. Toda conferência que eu fui com o pastor David, cada dia que ele falava uma coisa lá, eu pegava um negócio e ia fazer. É isso aí. Mas não tinha palavra aqui dentro, para eu escutar o que ele está falando. Você nem escuta, porque você não é surdo fisicamente, mas espiritualmente é, você não ouve. Você não pega dica nenhuma e não em paz de casa, porque não tem palavra, não lê Bíblia. Não sabe andar com Deus. Então, o diabo leva proveito. Ah, não é bom você ficar livre dele agora, tá? Então, a palavra vem quando eu vou estudando a palavra. Você está entendendo que tem que estudar esses ensinos que eu estou trazendo aqui? Você tem que ouvir, você tem que abrir o seu coração, você tem que acompanhar na Bíblia aquilo, fazer anotações. Não estou mandando você ficar escrevendo tudo o que eu estou falando, você é doida? Fazer isso? Não estou falando. Ué, você vai pegar as anotações que te interessam para você aprender. Esse versículo quer dizer o quê? Que a palavra vem para limpar a minha vida de tudo que é diabo. É isso que ele está dizendo aqui. A palavra de Deus vai entrar na sua vida para limpar a diabo da tua vida. Então, a pessoa orgulhosa, peraí, diabo? Eu não vim aqui para ficar escutando de diabo, eu quero ouvir falar de Jesus. Bom, mas se você não conheceu o teu inimigo, você já está derrotado. Então, toda pessoa que está presa pelo diabo numa área ou na outra, toda pessoa, todas, todas, precisam da palavra. Precisa da palavra ficar livre. Porque a própria palavra é que vai tirar o diabo. Porque quando liberta a tua mente, pensa nisso, você vai ser outra pessoa. Você é que vai comandar o Espírito. Peraí, só. Você enxerga no Espírito e fala que não vem não, diabo. Agora, você não adianta falar com cego e nem surdo. Então, Deus, ele fica assim, ó. Não dá, você fica lá, honrando, clamando, se rolando no chão, chorando, fazendo tudo e não vê retorno. Então, está lendo? É bom isso, gente? Então, vai ler Bíblia. Leia bastante, pega os ensinos, tem que estudar. Ó Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, através desta palavra que foi proclamada aqui, Senhor. Vem e batiza os corações com a sua palavra. Batiza, Senhor, esses corações com a sua palavra. Eu peço, Pai, derrama a Tua graça, para que todos tenham a condição de estudar a palavra. Dê mais graça para todos que estão aqui, os que estão em casa, aí na internet, recebendo esta unção agora. Senhor, dê a Tua graça, para que os corações estejam abertos, com muito desejo que o Senhor coloca, para estudar a palavra, para querer conhecer a palavra, para te encontrar, Jesus. Para poderem viverem os seus dias aqui na terra com segurança e servindo o Senhor no reino de Deus, para serem bênçãos para as almas, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu digo, recebam, o Senhor faz isso, em nome de Jesus. Amém.